Fala, Felho! Together! Resumo da etapa. Depois de sete dias, eu tô um pouco atrasado, tem mais coisa a vir, tô fazendo mais um Test Ride, você vai ficar feliz, tem também o vídeo que eu vou fazer com o Belo, então, assim, o Belo não é o cantor, Belo Belo, o monstro sagrado. Então, desculpa, eu queria tá colocando mais vídeos, a minha ideia é sempre dois por semana, tem um review de uma bota não chegou, relaxa, então curta, muito esse vídeo, que me ajuda, principalmente, estar aqui convosco. Seguinte, bom, fim de semana passada, esse final de semana eu tenho uma GP, será que eu já faço um bônus também? Pode ser, vamos ver. Mas semana passada teve a etapa do Superbike, o qual eu participei, a abertura do Campeonato Brasileiro, queria agradecer todo mundo que esteve presente na sexta, que foi na sexta, que foi no sábado, e quem tava lá domingo, tá? Muito obrigado pela torcida, é extremamente importante, eu fico muito feliz, eu sei que domingo eu fico cagado, com mão gelada, suando, corrida é foda, depois que passa, depois que eu fiz a volta da orientação, tudo muda na minha vida, mas o antes é fogo. Então, obrigado aí pela sua presença, espero você aí nas próximas, eu vou fazer o máximo pra estar lá, vocês sabem que na minha batalha aqui não é fácil, eu já fiz pra vocês a realidade de tudo, e esse também não foi fácil, mas eu fiquei muito feliz pelo resultado, obrigado a todos aqueles que também torceram pela internet, que me mandaram mensagem, enfim, vocês são foda, vocês são irmões, são verdadeiros férios em Chico e Trust, tá? Então, muito obrigado, de verdade, tá? Vocês são foda, vocês, eu sou fodinho, vocês são foda. Então é o seguinte, o que falar? Falar que eu tô muito feliz, tá? Porque eu vou ser sincero, quando eu quebrei a clavícula, eu achei que eu não ia conseguir andar mais em bom desempenho, alto nível, e voltei. Aí no fim do ano, eu tava no Paulista, tava feliz, e acabei tendo essa surpresa de ter as hernias, e dor no saco, caraca, não sei o quê, meu último teino de moto foi em novembro, que ali com a Duque foi o gota final, porque daí eu já tava com as hernias, e tive a lesão aqui também no ombro e no peitoral menor, que é o qual eu sigo tratando ainda, tá? Pra vocês saberem. É o mesmo ombro da placa da cabine, pra esse ombro aqui eu tenho o bíceps, duas âncoras que eu rompi, esses três dedos quebrados, e assim vai, fica sossegado. Agora uma rede aqui pra jogar peteca, e enfim, aí em novembro, eu tive o último treino que eu pude fazer de moto, no cartódromo que eu gosto de Piracicaba, foi em novembro, depois nunca mais eu fui, esse ano sequer não foi uma vez, não consegui nem falar feliz ano novo pros caras. E eu peguei, sério, mesmo em 2016, né, que eu fui muito, depois eu já fui meio, 2017 também não fui, porque eu quebrei aquela víncula, fiquei aí seis vezes pra recuperar, e em 2018, também não consegui ir direto, teve os cursos, e aí tem muita gente que acha que eu treino no curso, o curso eu não paro um minuto, eu fico o dia inteiro com os alunos, aliás, vou deixar aqui o calendário com as datas, vem comigo, por favor, vai ter curso racing agora também, é um módulo diferente de tudo aí, esse curso racing é só pra quem já fez o curso comigo, tá, por quê? Porque quem fez comigo, já sabe o inicial, o pontapé básico pra evoluir. Bom, aí, eu não consegui treinar direito, esse ano também não, fiz a cirurgia, aí perdi um pouco de tesão na vida, é normal, engordei, né, tô com 78 quilos, o bom meu é 74, cheguei em 2014, em 2014 eu cheguei a 72 quilos, luxo, mas eu queria voltar pro 74, então tô 4 quilos aí mais gordo, né, e enfim, tô com a pancinha aqui, vou fazer 32, e assim vamos, com passos largos, é um envelhecimento progressivo, aí o cara fala, 40 anos, me assistindo, 50 anos, ele fala, cara, esse cara falou, não, não é, calma, quando eu tinha 20, com 25, não sei se você veio, com 25, quando eu entrei nesse mundo, com 25 anos, eu era totalmente diferente, o meu corpo era totalmente diferente, eu não tinha nem cirurgia, agora eu tenho 4, eu fico muito feliz com o resultado, porque é uma vitória, tá, é uma vitória, eu não treino, aí eu vou voltando no curso, eu pego a última bateria, 4 e meia da tarde, pego minha moto, e dou 3, volta rápido, quando eu consigo muito, eu consigo fazer umas 4, umas 4 e meia, aí são 6 voltas, é tipo ir para a academia, uma vez por mês, eu faço 10, 3 de 10 bíceps, aí no mês seguinte, eu faço 3 de 10 tríceps, aí no outro mês, eu faço 3 de peitoral, enquanto um cara vai de segunda a sexta, na academia, é mais ou menos isso, a comparação do meu treino, com o treino da galera, que consegue se dedicar 100% a isso, eu tentei, mas eu não tenho rentabilidade, para estar treinando, eu não tenho dinheiro, para ficar me pagando, para treinar, eu preciso trabalhar, então eu não consigo, então dentro da minha realidade, da minha moto, bom, para para pensar, quem acompanha o meu Instagram, sabe, se você não acompanha, por favor, arroba do Valcareca 61, vai lá, eu postei, minha moto deu 116 cavalinhos honestos, minha moto está uma teteia, eu não tenho o que reclamar da minha moto, puta, ela está um luxo do luxo do luxo do luxo, ela é linda, ela é linda, ela é linda, é isso que eu posso dizer, mas, com a do Ponta, com as outras nós vamos para aí, pô, tem moto lá, a do Ponta estava dando 122.7, a minha estava dando 5.4 torque, a do cara estava dando 6 e caralhada, 6.9, uma coisa assim, aí querinho, o cara pesa 60 quilos, eu peso 78, você entendeu, mesmo 75, o cara pesa 70, eu peso 78, são 8 quilos, sabe o que é isso, você não sabe, pega um haltero de 8, e põe aqui na nuca assim, fica com ele o dia inteiro, ou fica levando ele aqui, levando ele assim, o dia inteiro, você vai perceber, o que é 8 quilos, que você leva, na região da pança, tá, aí por exemplo, são 6 cavalos de diferença, mas o que mais conta é o toque, aí você pega um quilo de torque, uma baleia aqui com 8 quilos, fodeu velho, tem que fazer milagre, entendeu, então porra, dentro do que eu estava, maravilhoso, maravilhoso, sem contar que eu vi motor plata lá, e motor plata, ZX6 motor é preto, tá, motor plata você já sabe o que é, não sabe, motor plata não pode, mas acho que agora vai poder, então, toma o meu cu de novo, feliz aquele que pode investir, tem dinheiro, ele vai lá e eu, e eu, uou, yes, não tem como tá, então, dentro do meu padrão, nossa, lindo, fiquei muito feliz, e as pessoas que me conhecem, principalmente, ao vivo, os que sabem da minha história, tudo, nossa, é, a gente se abraça, a gente se ama, né, então, foi isso aí, foi muito gostoso, eu espero estar nas próximas também, é, a minha ideia, de verdade, o que que eu preciso fazer, tá, que minha moto tem condições para, eu tô olhando aqui que ela tá no fundo de tela, e, dá, eu preciso relogiar 43, se eu relogiar 43, é nóis, e a minha moto tem condições de relogiar 43, lisa, luxo, do jeito que ela tá, linda, ela tem que relogiar 43, então, a minha briga agora, é comigo no 43, eu preciso disso, então, eu tenho que ir na minha ré, o que que eu posso? Eu posso ser melhor que o Vitor de ontem, e, hoje, tem que ser melhor, amanhã tem que ser melhor que hoje, né, então, hoje eu sou melhor que ontem, e amanhã eu sou melhor que hoje, então, isso eu posso, então, vamos pra cima, eu quero gravar um vídeo com o Pasco, solinho, pra ele contar o que tem na 07, tá, aquele capeta que ele montou, que ele tem trabalhado uma cota já nessa moto, porque ele quer levar lá o, Pike Pix, Pike Pix, Pike Pix, acho que é isso aí, eu falei certo, Pike Pix, falei certo, aí, tá vendo, é nóis, uma hora eu tinha que aprender, então, lindo, lindinho, eu quero que ele fale o que ele fez, né, porque assim, o cara é um monstro, é fenomenal, um talento nato, e a moto também é espetacular, né, então, não acho você que você vai ter um outro canal andando 07, se você pegar, entrar e ver o tempo dele, não acho você que, né, que eu, tem os fãs, né, igual fãs da XJ, fãs da Rode, né, MT, tira tudo que o Pasco Alim fez, e o Pasco Alim, você vai ver você com a sua MT lá, o que você faz, então, não viaja, viu, filho, né, não é, bem, se você pegar a ZX6, e tentar virar o que eu viro com a minha, você não vai conseguir, por quê? Vamos lá, só pra você ter uma ideia, a minha moto tem escapamento full, vela, filtro, aí eu coloquei um jogo de roda, carrozeria, luxo, Owlins na traseira, semigdão, pedaleira, kickshifter, só de kickshifter, eu sou um segundo mais rápido que a moto original, tô falando da ZX6, né, não é a minha 3009 que tem kickshifter, então, assim, se você pegar a sua moto original, uma ZX6 original, com a minha, você já não vai conseguir, eu não consigo virar a ZX6 original, porque eu vi com a minha hoje, então, imagina o cara, às vezes, vê uma 0, e o cara vai, nossa, não, não, calma, não tem nada a ver, não tem nada a ver, mas, se você se dedicar, treinar e fazer o que ele fez, você pode chegar lá, né, então, é isso aí, mas o que que era o tesão? O tesão é o seguinte, então, Rafa, vamos gravar um vídeo explicando o que você fez na sua moto, o caraco, na sua, porque na sexta-feira a gente tava treinando já junto, ele falou pra mim, puta, Chico, você precisa me ajudar com o vácuo, velho, porque o que tá me fodendo é o vácuo, né, tipo, é reto, é peito aberto, porque você imagina nem que a gente é peito aberto, né, então, eu falei, meu, demorou, Rafa, vamos aí, né, o que der pra eu fazer é nós, caraca, por que não, né, e aí, meu, a gente brincou na sexta, sabadão classificatório também, tanto é que ele meteu 44, pela porra, puta que pariu, não é mole não, tem que tirar o chapéu, você pega a 09, acho que ele meteu 42, foi a 07, 44, aí, eu te pergunto, será que vale a pena a 09, se você tem a 07, tão tesão, né, é lógico que vale a pena, mas tô falando assim, mas pra quem quer uma moto boa pra tudo, mano, a 07 é muito mais errada, ele ama a 07, então quem tem a 07 aí, vai pra cima feliz, é, e aí assim, o que que eu fiquei, aí tem as parciões, aí eu falei, porra, ele é um segundo mais rápido, que a minha briga ali, no miolo, e no resto a gente é mais rápido, lógico, né, claro que na subidação, o torque ali conta, mas depois o café é x6, é esse reto oposto x6, mas sendo a segunda perna, entrada do laranja, até descer o mergulho, ele é MT 07, né, a dele, então eu falei, meu, preciso ver esse miolinho dele, pra ver que eu consigo trabalhar isso, e na reta, eu vou passar ele, o embute no vácuo e vai embora, né, só que é o seguinte, na corrida ele desinvestou, ficou louco, né, então tem até uns takes aqui, eu vou tentar juntar, porque eu coloquei a câmera na rabeta, né, então muita coisa não dá pra ver, teve a queima da largada também, né, tive uma largada ruim, mas o que aconteceu, a minha moto, ela patinou, né, e aí o meu, o meu, o meu vacilo foi que, se eu contar, foram sete corridas, né, que eu fiz com essa embreagem, e cada três tem que dar uma verificada no disco de embreagem, cada três corridas tem que verificar, e lá pegar o paquímetro, medir e tal, e cada cinco você tem que trocar, se não tudo, pelo menos, eu fui sete, então ela patinou, não saiu do jeito que eu queria, e faltando duas voltas, ela voltou a patinar, então deu pra segurar onde eu tava, e ó, luxo total, e aí o que eu reparei, eu reparei que a saída do laranja do Rafa, era absurda, né, ele conseguia ser muito mais rápido, e aí ele ia lá por fora, meu, ó, se liga nesse laranjinho aqui, ó, ó, ó o Rafa, ó, passou por fora aí todo mundo, eu tentei, eu tentei aqui uma passagem por dentro, só que eu falei, puta, não vai dar, então eu segurei e tal, o Rafa foi corajoso, meteu por fora, pau no gato, ele era um segundo mais rápido que a gente, vamos que vamos, e aí, bom, enfim, aí, pininho, sobe aqui o bico de pato, o Rafa já embute no cerceário ali, certo? Perfeito, só que aí na reta, ó, eu passo o Rafa, porque na reta ele morre, né, só que a frenagem dele, fazer uma pausa aqui, a frenagem dele é lá na casa do caraco, porque como ele dá menos final, então ele consegue estender a frenagem pra lá, né, que nem quando eu andei com a Duke, era pra lá, então assim, onde a gente solta a mão, ele continua afletado, tanto é que nessa imagem aqui que você tá vendo, você vê que ele não é tacarenado, a gente já tá de pé, você vê onde ele tava soltando a mão, né, muito bem, vamos lá, bom, eu venho por dentro aqui, passo o brother, tal, até que a pouco surge o Rafa no nada, por aqui ó, essa é a câmera que pega, e essa câmera que pega, é a volta que vai voltar pra pegar, a gente que eu falo da reta oposta, o Rafa fez muito rápido a sequência de S ali, foi embora, eu fiquei impressionado, você saiu na frente e tal, aí entra aquele vídeo que, puta, eu recebi, todo mundo recebeu, vamos lá, porque é o seguinte, nessa você entra em emoção, e aí você joga a corrida fora, eu já fiz isso na primeira etapa da Pirelli, que eu quis resolver na primeira volta, tomei na bunda, então, dessa aqui eu fui cabeça, eu falei, não, o meu pelotão tá aqui, e é aqui que nós vamos brigar, e, eu tô vendo aqui alguns pontos, eu sou mais rápido, vamos aí, então você tem que ser cerebral, né, eu tenho que ser cerebral, e aí eu vi o Rafa embutido no cerceário, cerceário é outra lenda, tá, quem não conhece aí, tem mais título do que você de idade, bom, ele entra no laranja, ou entra atrás, tal, não sei o que, todo mundo lançadaço, e aí, meu, lembra que eu te falei que na cerceário do laranja, ele é mais rápido que todo mundo aí, então, ele entrou ali, e ele fez uma manobra, que eu achei que todo mundo ia pro chão aqui, ele e o cerceiro Pinheirinho, ele trabalhou o ferro traseiro ali, botou de lado, entrou, falei, nossa senhora, enfim, saiu, essa é a parte que, vocês assistiram, que a gente recebeu o vídeo, que eu tô colocando aí também, e aí, depois na reta principal, eu passei o Rafa, o cerceiro passou o Rafa, tal, e eu divido com o cerceiro no S de novo, e aí, nessa volta, eu achei que, quando eu divido com o cerceiro, você tá vendo aí, junção, tal, não sei o que, quando eu divido com, vamos lá, subir, ó, você vê que a moto do Rafa aqui, empurra legal pra caraca, dois cilindros, torque, né, torque, significa, agresse, principalmente subido, e aí, reta total, vento na cara, o caraca lá, morre, vou passar ele aqui de novo, eu passei, passo, parece que ele tá desligado, e vou passar o cerceiro também, o cerceiro até tava freando depois que eu até, você vê que aí, aí eu dei uma tardada, nessa aqui, e frenei um pouco depois, passei aqui, e eu achei que o Rafa tinha molido, né, falei, não, agora eu vou fechar, vou proteger aqui, eu vou fazer tudo lá na casa do capeta, ele tava puxando aqui pra fora, vou puxar pra fora também, e vambora, então você vê nessa volta aqui, que eu puxo pra fora de tudo, né, aí eu abro um pouquinho aqui, volto, vou lá na linha branca de novo, pra frenagem, ó, linha branca, lá fora, ele tava fazendo, dá no Deus dos livres, entro, grifinho, grifinho, moto rabeia, delícia, mantém, vai que vai, né, sai lá nos Deus dos vai, beleza, entrando no laranja, colocando a mão na zona, falei, entra, vamos aí, já dei o gásinho que precisava, dou mais gás do que o normal, aqui, pra não deixar, e fechei, e já venho aqui com a frente quicando, ó, se ligou, e que se fucks, eu achei que ia, ao ver o solo, mas não houve, e pau no gato, aí eu já dou uma pequena abertura, e já fecho na zebra e grifo, e assim vai, e aí é assim, filhos, protegi, fechei, fiz um bico de pato um pouco mais aberto, agora tô um pouco mais fechado, agora tô com o peito no rápido, tô falando que, mano, corrida espetacular que ele fez com a MT-07, e isso aqui pra mim é o que vale ouro, todo mundo me dando parabéns, a galera esperando eu chegar, recebeu o abraço do pessoal aí, enfim, isso aqui pra mim é a verdadeira vitória, né, não tem palavras, Danilão da Octane que, puta, me deu uma força incrível, final de semana, o pessoal da X-Moto X, todo mundo, o pessoal da Suami que foi lá no Salvador me ver, é nós total, né, o Vini aí chegando, o menino aqui, meu fã com o pai também, e o cara até me ajudando, porque eu não sentia nem mais a perna, né, aqui é o, é o, o Gão, é o Gão, ele tá, eu tô quase com a barriga igual a dele, assim, o Gão ali também, calma bastante, ele não, ele não deixa de passar vontade, graças a Deus, ele tá se alimentando bem, o tá moleque nota 10 também, tá lá na Octane, então, meu, é, foi maravilhoso tudo do boxe, pô, o pessoal que ficou com a gente lá no boxe também, os pilotos, né, entre brother, família, paz, então, tudo isso, tudo isso conta, sabe, então, é, o resumo, é, que eu posso dizer, pra mim, é que foi uma vitória, uma vitória de quem tava parado, uma vitória de quem fez cirurgia em novembro, fiquei três meses sem poder fazer porra nenhuma, porque eu tinha que esperar isso aqui, cicatrizar, tive uma lesão no ombro, continuo tratando ela, não tô ainda conseguindo treinar legal, tão mudando o curso, que é isso aí que precisa, eu quero que mais pessoas tenham noção de moto, que saibam conduzir uma motocicleta, saibam aprender, porque eu ensino com amor e com coração, então, é de verdade lá, e é isso aí, então, puta, pra mim, o resumo da etapa foi maravilhoso, eu espero que sejam todos os fins de semana iguais a esse, sensacionais assim, e a minha meta é brigar no 43, certo? Beleza, eu não falo um pouco do MotoGP? Vão, o Moto3 eu não assisti, tá? Mas eu vi de final que o Revit ganhou, e isso é muito importante, Revit ganhar, Revit, quem usa Revit, é um cara batalhador, é um cara destemido, é um cara que sabe escolher proteção, é um cara agressivo, Chico Louco, é um cara que valoriza uma máquina, então a Revit venceu na Moto3, beleza? Vai que eu não assisti a Moto3, mas a Revit venceu. Na Moto2, irmão, puta merda, hein? Ô, ô, Virgem, caraco, fez o alcool, e a moto me morre, no começo, velho, lá o cara me morre na volta da apresentação, que foda, né, velho? E tesãozinho as 765, os barulhos, puta que tesão, velho, tesão pra caraco. E aí, meu, acredito que ia ser uma puta briga, foi uma briga intensa ali, né, aquele australiano lá, o Ramoto verde e prata lá, Gardner lá, meu, moleque acelerou forte, né, Baldassari segurou a equipe, né, trabalhando ali na espreita, atrás do Marcos, vamos aqui, o Marcos na agressividade, o Alex Marcos, não o Mark Marcos, né, o Alex Marcos na agressividade, comendo pneu, mais pau no gato, e o outro era o Shirotter, né, o Shirotter também na briga, meu, puta briga intensa ali, troca de posição, caraca, aqua, tal, tinha um outro maluco, que, eu não lembro agora, o macacão branco, deixa eu colocar aqui, é, Lecuona, Lecuona, também, puta de KTM, fez uma puta corrida também, enfim, aí o Luth caiu, o São Luiz caiu, e cara, no final, uma dividida de frenagem top, ali, o Baldassare assumiu, e você vê que o moleque fica louco, vem com a fala, aí passou também o, o, o Shirotter, e o moleque fica louco, vem pra cima, dá uma dividida também, irada no Shirotter, o Shirotter vai lá na casa do caraco, volta, aí já não consegue mais pegar, mas, puta, esse gado merecia ter ganhado, cara, o Baldassare, não tem o que falar, puta corrida de estratégia, segunda vitória dele aí, é um nome forte pra, pra título, né, puta, não tem o que falar, o moleque é muito bom, eu babei assim mesmo, ou eu me limpei, muita merda, eu tô chegando no ponto de babar, que loucura, então, cara, a corrida da moto 2 foi intensa, né, ela ficou meio morta, parecia que ia ficar meio morta até a 12ª volta, a 12ª volta, os caras acenderam, que se foda que falta mais 10, pau no gato, vamos aí, e o bagulho endoidou de um jeito que eu falei, meu Deus do céu, e a MotoGP, a MotoGP, o Max, ele abriu só 13 segundos, né, pouca coisa, quase nada, né, não sei onde ele vai parar, assim, né, eu espero que o Lourenço, se adapte o quanto antes com a moto, aí você fala, pô, o Lourenço, eu falo, é o Lourenço, eu confio na pilotagem dele pra, ir pra cima, porque o Vinales é cavalo paraguai, a gente tá esperando já faz 6 anos, tô brincando um pouco menos, não adianta, não adianta, o Vizioso, é mais que metade do ano que ele vai aparecer, o Rossi Impecado, né, um monstro, 40 anos, que caraca, se tivesse uma Fórmula aí, voltar 10 anos, fala aí, dá 30 pro cara, duvido, duvido, né, um monstro, um monstro, você vê, se tirar o extraterrestre, era o Rossi que tinha ganhado, ele falou, pô, correr como se fosse o jovem, primeiro não, o cara com 40 anos, tô reclamando com 32, mas é que ali é outro nível, alto nível, não tem nem como a gente se comparar, eu me comparar com eles, eu sou um maldito, né, você se comparar com ele, você é um maldito, o Bal, se comparar com ele, ele pode, né, ali, ali, ali pode, ali ensinou o Rossi a frenar, só pra você saber, então, é, cara, puta, corrida, tanto é que o próprio MotoGP gostou o Rossi lá, com o dovinho caraco, né, porque o outro tava num track day dele, né, ele falou, vamos meter 39 aqui, pô, no gato, o cara, mano, para, ele, ah, relaxa que tá gostoso, né, é um monstro, o que que ele vai falar? Gosto dele? Gosto, mas é um puta piloto, né, é, eu tenho que te respeitar, tenho que tirar o chapéu, mas por que que eu não gosto, mas eu não gosto, porque aquela atitude de 2015, etc e tal, já falei até num vídeo, etc e tal, mas o piloto é fantástico, a gozada que o pai deu foi incrível, você vê que, né, por mais que tenha irmão, você vê que aquela gozada foi uma jateada boa, a segunda foi mais ou menos, é verdade, nem sei que tem dois raios, só se olhar pro seu irmão, eu não vou olhar pro meu, porque eu sofri o olho, mas se você olhar pro seu irmão, você vai entender, ou vice-versa, pode ser que ele, tá, é isso aí, eu acabei, acabando com a disputa, logo no útero ali, já era, porque é aquilo que eu te falei, se a gente tá com o mesmo equipamento, aí eu consigo ser competitivo, né, tava todos com o mesmo equipamento dentro do útero, eu falei, não, aqui sou eu, né, e você também, você também que tá assistindo, tal, tal, se você tiver o mesmo equipamento na sua vida, você é competitivo, é isso que eu tô falando pra você, você é um cara competitivo, você venceu já, né, mas, mas, filhas, então, o modo GP foi sensacional, eu queria muito, sei lá, se eu vou fazer pelo Instagram, alguma coisa assim, uma que tiver, que não bater data de curso, caraca, eu vou entrar em live, pelo Instagram, ou pelo, pelo canal, sei lá, a gente assistir junto, entendeu, falar merda, o caraco, torcer, não sei o que, falar merda não é difícil, né, mas, assim, cara, vamos, 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 vamos ver se eu assisto uma com vocês, aí vocês pedem tanto, resumo do modo GP, resumo do modo GP, mas eu não tô conseguindo assistir, afim, né, se em semana foi aniversário do meu velho, então, porra, é foda, mas enfim, é nozes, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um beijo, e vem mais vídeo pela frente, porque não para, não deve parar, né, você lembrou de alguém aí, né, um abraço ao Mike também, 9mm, minha vida não para, eu não para, você não para, ninguém para, um beijo, ele também já era, também acabou, aposentou o canal do YouTube, então, já foi todo mundo, um pouco sobrar, né, bicho, é foda isso.